A festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Diocese de Campina Grande, foi encerrada nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro, com procissão saindo da Igreja Catedral às 16h e percorrendo ruas do centro até o Parque do Povo, onde milhares de fiéis acompanharam a celebração de encerramento da festa que foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Manuel Delson. Durante todo o dia, aconteceram celebrações, alvorada, ofício de Nossa Senhora e café da manhã com Maria. A festa da Conceição teve início no dia 29 de novembro com uma procissão com motos e se estendeu até ontem. No dia de Nossa Senhora da Conceição, é feriado em Campina Grande e em várias cidades do estado da Paraíba. José Filho para a Rede Vida de Televisão.